Olá, salvações a todos! Olha, nós estamos aqui ao lado do Baobá! Que lindo, gente! O Baobá é do gênero Adansônia, da família Malvácea. O árvore dele é uma árvore de regiões áridas, semiárida, tá? Então, porque ela armazena uma quantidade muito grande de árvore. Olha a nomenclatura botânica dela aqui, a Adansônia digitada em homenagem a quem é um grande naturalista. Olha essas flores, né? Brancas. É importante a identificação botânica, a presença de flores. Então, vamos dar um zoom aqui para os senhores dar uma olhada na flore. É muito lindo, né? Muito rico. Então, é a frequentidade de nossa cana. Então, é isso, gente. Salvações a todos, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí